E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Como está sua noite? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal bosta aí, né cara? Que merda, hein? Hoje eu tô aqui pra jogar jogos infantis. Deve ter muito jogo bizarro na internet aí, infantil. Vamos então explorar esse mundo aí. Jogos. Nossa, escrevi certinho, né? Jogos. Infantis. Jogos infantis no Clique Jogos. É agora. Vem pintar o trenzinho. Esse aqui não. E lá vamos nós. Da hora que não tem nem menu. Já começa direto. Bem-vindo ao futuro. Olha, mas que jogo da hora, velho. Trenzinho, eu tô feliz. As folhas vão ser marrom, né? Não, mas isso não é marrom? Daltonismo. Nossa, que divertido. É sim. Esse coelho quer comer cenouras. Ué, come? Tô com a boca dele? Nível 1. Nossa, que fofo, velho. Pompom. Pompom. Nossa, velho. Mas isso aqui é muito difícil. Não, tá muito difícil, cara. Tá maluco. Pompom, pompom, pompom. Pompom, pompom, pompom. Bora, coelhinho. Esse jogo aqui é muito difícil. Eu vou jogar outro porque isso aqui eu não consigo. Vou ficar doido. Muito doido, meu velho. Que tal brincar no jardim? Bora brincar no jardim, então. Vamos tirar a música. Não, olha esse porquinho estiloso aqui. O óculos boladão. Fone de ouvido. O que é isso aqui? É uma raposa? E esse idoso aqui? É hora de relaxar um pouco. Como assim? Você quer relaxar? Em que sentido? Tá, e aí, mano? Mas vamos fazer algo divertido. Venha brincar comigo. E aí, o que tem que fazer no jogo? Eu tenho que achar a menina. Cadê ela? Ô, sua piranha. Nossa, mas que difícil. Você entrou ali. Nossa, que difícil. Não, que jogo de retardado, velho. Vai, é paintball, né? Nossa, velho. No saco. Na boca. Passei no saco e coloquei na boca. Você é retardado, por acaso? Ô, mas que jogo bosta, velho. Não, não vou jogar isso aqui mais, não. Os bichos vão dar um show animal. Nossa, eu quero ver esse show aí, cidadão. Ah, tem que colocar os bichos. Cadê? Coloca você aqui. Parou. Nossa, eu tava fritando demais. Nossa, velho. Esse jogo nem é tão legal. Deixa eu salvar aqui pra jogar mais tarde. Vamos em outro site agora. Vamos no O Jogo. Simulador de... Isso não pode ser real, mano. Simulador de receita de peru. Jogo infantil? Como é que é? Tem que colocar o nome. Tá, como que eu faço isso aqui, mano? Ah, tem que fazer as compras primeiro. Legal. Comprando tudo aqui, cidadão. Aí, ó. E agora? Tá, e aí, mano? Ah, tô puto. Não consigo fazer um peru nesse negócio, não. Sabia que fazer peru era tão difícil. Princesas Modernas. Dia de faculdade. Oi, gente. Eu sou a Elisa Manoela. Eu sou o Leonardo Cidade. E a gente quer convidar vocês pra uma história muito divertida. Olha a propaganda que aparece. É o destino, cara. É a Elisa e a Rapunzel. Já tão na faculdade? Nossa, como passa rápido. Ô, louco, rapaz. É pra vestir a Elisa pra faculdade. Primeiro dia de faculdade, ela tem que ir top. Por isso a gente vai escolher um top agora pra ela. Que merda, hein? Nossa, mas eu tô confuso. Eu não sei o que escolher. Um bonézão. Celular. Ué, não pode escolher o boné e o celular ao mesmo tempo? Agora é a Rapunzel. Escolher um vestido aqui bolado. Acessórios. Mochila, né? Tem que estudar, né? Vai escolher esse... O que é isso aqui mesmo? Aê, olha só. Nossa, velho. Que bosta, né? Nossa, mas... Mano, o que as crianças gostam de ficar jogando o jogo pra vestir? Tem o jogo da Dora aqui, mano. Caraca, vamos jogar o jogo da Dora. Olá, sou a Dora. Meet my baby brother and sister. I love being a big sister. Una hermana maior. Hermana maior. Sometimes I help my mommy take care of the babies. Galera, vou traduzir o que ela falou. Ela falou assim. Vai todo mundo tomar no c... Vamos dar comida pros bebês agora, né? Click on the rattle. Afinal, bebê... Afinal, bebê... Afinal, bebê... Click on the rattle and bring it to the babies. Posso falar? Let's make music with the babies. Os bebês tão com fo... Oh, filha da... Tá bom. É só isso, jogo? Eu quero entender como que uma pessoa cria um jogo. O jogo é só isso, ó. Meu Deus! Que complexidade, não? A aventura de George Pig. Caraca, maluco! Nossa, olha o mortal que ele dá. Caraca... Mano, que divertido, velho. Nossa, mas tem uma... Que que é isso aí? Ai! Morri! Morri por uma mamiuca verde? Na moral mesmo. Que isso, meu pai? E aí, pai, você não vai falar nada? Fala comigo, pai. Vai tomar no cu. E aí, Peppa? Você também não quer falar comigo? Vai tomar no cu. Caraca, eu sou lento. E esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado por você aí ter assistido. Caso você tenha gostado, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado, meu querido, minha querida. Até o próximo vídeo. Oi, gente. Eu sou a Lácia Manoela. Eu sou o Leonardo Cidade. E a gente quer convidar vocês com uma história muito boa.